Agora fechando o carro BNDES, neste domingo nós estamos aqui no Automóveis Binário no bairro Iririú. Esta loja que tem ofertas incríveis para esta semana, pátio lotado, ofertas incríveis, tudo para quem quer trocar de carro, bom dia alemão. Com certeza Fábio, tem bastante ofertas no pátio para vocês clientes aí. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta do Automóveis Binário. Eu tenho para você este Kia Soul, ele é 1.6, é um flexcâmbio automático, ano dele é 2010, por R$ 34.900, eu disse apenas R$ 34.900. Agora olha só este Peugeot 408, é um motor 2.0, ele é completão 2012, é o ano por R$ 33.900, só R$ 33.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta aqui é uma freestyle, é uma 2012 completaça, está no GNV da 5ª geração, GNV 5ª geração, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. São ofertas do Automóveis Binário, mais uma, Citroën C4, o câmbio automático, ele é completão, 2011 é o ano, este vai com ar digital, por R$ 25.900, R$ 25.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Focus hatch, ele é completo motor 2.0, o ano é 2009, por R$ 28.900, eu disse apenas R$ 28.900, além destas ofertas, tem muitas outras aqui no pátio da loja alemão. Com certeza Fábio, é só dar uma luzinha no nosso WhatsApp, 3278 mil, tem bastante ofertas para vocês clientes. Muito bem, vem para o Automóveis Binário, programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã, nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis, esperando por você. Obrigado.